Renata Vasconcelos é vista aos prantos nos bastidores da Globo, revela medo e causa preocupação. Não é de hoje que os âncoras de um dos maiores jornais do país, William Bonner e Renata Vasconcelos, são alvos de perseguição nas redes sociais por parte dos apoiadores de Jair Messias Bolsonaro. Porém, agora as coisas estão ficando mais sérias. Isso tudo porque o temor dos ataques virtuais transferiram-se para o medo presencial. Na última quarta-feira, dia 10 de junho de 2020, um homem chegou a invadir os estúdios de jornalismo da emissora Rede Globo. Fez uma jornalista de refém e teria exigido falar com Renata Vasconcelos. Então olha como tá ficando sério. No momento ficou bem evidente que tratava-se de motivação política. Após o episódio, de acordo com o colunista Fábio Oliveira, Renata caiu nos prantos e chorou bastante nos bastidores da emissora. Renata teme pela sua vida e tem medo que novas ameaças e investidas sejam feitas contra ela. Na semana passada, a jornalista completou 48 anos de idade, porém a âncora teria chorado muito com o medo provocado pelo episódio em questão. Então o meu desejo é que Deus, pessoal, ilumine a vida dela e proteja essa jornalista que é maravilhosa. Então é isso, pessoal, que o canal hoje vem trazendo pra vocês. Não deixem de comentar, deixar o like de vocês e até a próxima notícia.